Atenção, o homem é suspeito de tentar estuprar uma jovem, Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O Elcio Fonseca volta a conversar comigo. E o pior dessa história é que a jovem tem algumas limitações físicas, né Elcio? Isso mesmo, Rafael. A jovem de 20 anos é muda e surda. Ela conseguiu, felizmente, se comunicar com a mãe. A mãe conseguiu compreender a mensagem e ela conseguiu, então, dizer o que teria sofrido. Segundo ela, Rafael, estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para casa, no bairro Jardim Quebec. E o homem passou de carro, parou o carro ao lado do ponto de ônibus e pediu, aliás, ofereceu uma carona. Disse para ela que iria dar uma carona, que conhecia o pai dela até. E então, ela acabou aceitando. Ela entrou no carro, mas, e aí, o motorista passou a mudar o rumo do caminho. Ela, quando percebeu que tinha algo de errado, já começou a querer sair do carro, foi impedida. O homem pediu para que ele pusesse as mãos nele, ele também passou as mãos nela. E aí, ela, finalmente, conseguiu fugir do carro. Conseguiu sair correndo, chegou em casa, contou tudo para a mãe. A mãe chamou a polícia, e aí, esse homem, através das informações, acabou sendo preso em flagrante, Rafael. Ele tem 45 anos e agora está preso. Absurdo essa história. Se se comprovar realmente que aconteceu esse tipo de abuso, é um absurdo, viu? Que mundo que nós vivemos, né? O mundo parece que vai acabar. Tentando abusar de uma jovem que é surda e muda, não dá para entender.